Saí do fundo do poço, sei que é amor só de mãe Fome e sucesso anda lado a lado nas ruas, não me cobre unifãs Teu rap é sujo só pros playboy tatuar Quem duvidou hoje diz que é irmão, tava do meu lado porra nenhuma Quem me protege ainda tá no plantão, alma blindada, visão noturna E eu não sinto mais nada, coração mais frio que a madrugada Contra os irmãos nós perdeu nessa estrada, cada conquista cê vai rejeitar Ela que eu não sou nada, vim da favela carada em quadra Fundi com ela, tá apaixonada, eu tô na régua, ela disfarce Eu cresci na fome, não é por fama que essa porra inflame Nossa luta não é firme em tatame, RJ essa porra não é manhã Na favela geral sabe meu nome, ela se amarra e me escuta no fone Atrás da moeda igual o sonho, isso é conquista de sujeito Essa é minha antologia, voltar na loja e comprar tudo que eu vendia Orgulho pra minha família, transformei toda essa nossa de poesia Fazendo grana com escrita, ela pela besta vi que é uma covaquia Trabalho meu sol tocando, eles invejando, achando que eu desistiria Ela dançando, me olha rebolando, pensando que eu sou da firma Muitos problemas sem resposta de lá, outros problemas querem me ver cá Ela te procura sem eu ignorar, foi brincar com o meu sonho Eu botei pra dormir, ela sabe a forma de me provocar Um batom da mesma cor que a lingerie Eu não sinto mais nada, coração mais frio que a madrugada Quantos irmãos nós perdeu nessa estrada, cada conquista sempre é dedicada Falei pra ela que eu não sou nada, vim da favela carado em quadro Fude com ela, tá apaixonada, eu tô na régua, ela desfaçou Eu não sinto mais nada, coração mais frio que a madrugada Quantos irmãos nós perdeu nessa estrada, cada conquista sempre é dedicada Falei pra ela que eu não sou nada, vim da favela carado em quadro Fude com ela, tá apaixonada, eu tô na régua, ela desfaçou Falei pra isso Falei pra ela, tá apaixonada, eu tô Troy